Música 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 A pessoa do canal Azinho está aqui no Parque Vila-Lovos Junto com o pessoal que vai fazer O plantio de mudas aqui, vamos lá, vamos começar Já carregaram muitas mudas Vambora Música 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 Deixa eu pegar vocês doidos aqui já. Não está com qualquer ideia. Das 10 às 11 a gente pega o povo para a gente fazer um plantio de enriquecimento na área antiga. Então ela tem 100 aça-peixes, tem várias coisas assim e a gente também levar esse esterco preto humano aí para dentro de lá, colocar na base de cada árvore uma pazinha. Vamos dar um gás geral nessa parte aqui que está feia, principalmente a parte mais para o lado de lá, que aqui é onde tem o feijão gordura foi bem. O outro lado está bem ruim, né? Eu trouxe vários também de gordo, mas não vou dar um pouco mais de cima. Não, vamos fazer. Então, e eu acho que é importante pegar esse lodo preto que está aqui e começar a levar com o carrinho de mão o guiapá, jogando uma pazinha e nada muda, sabe? Para ter um material orgânico em volta. E aí vamos plantando aquelas aça-peixes que eu trouxe ali. Eu trouxe um aça-peixe bem rústico, aquele que é do mato mesmo. Talvez vocês conseguem arborizar essa parte, fechar que nem foi com o guandu ali. Foi lá no legado, né? Foi. O legado ouça é de cinco aviões. O antes e depois é fundamental, né? Ainda mais com a... Aqui é bom que tem os quiosques, a gente consegue marcar direitinho o lugar antes e depois, né? Agora, eu acho que esse plantio vai ser o que a gente melhor preparou a terra, né? Porque a gente colocou a matéria orgânica, colocamos o calcário, colocamos o lodo de esgoto e ainda vai vir o osmocote. Então, poxa, se não for aqui na frente, se é de nada, mais vai, né? Aqui vai bombar, eu acho. Vai ficar excelente. Olha, a gente está aqui na Zona Oeste de São Paulo. É um local que, há 60 anos atrás, exatamente nesse ponto que eu e o Sérgio estamos, era uma antiga várzea do Rio Pinheiros, né? Ou seja, era um local de brejo, com floresta, com cervos, uma série de bichos, uma grande biodiversidade que vivia aqui. E o homem destruiu isso ao longo dessas últimas décadas, colocando metros e metros de lixo. Hoje, a gente está 15 metros acima da antiga várzea original do Rio Pinheiros. E a ideia aqui é restaurar a floresta original, o mais próximo possível, lógico, com a tecnologia e os recursos que a gente tem hoje, do que era a vegetação original da cidade, para a gente tentar harmonizar a cidade moderna, um parque de lazer das pessoas, com a biodiversidade original e criar uma ação de educação. Então, eu acho que a principal função da Floresta de Bolso é, na verdade, a mão na massa das pessoas plantando a floresta. Isso é o mais legal. Quando as pessoas plantam a floresta, elas se apropriam dessa história e elas passam a olhar esse pedaço de chão com outros olhos. Então, daqui a 50 anos, quando as crianças que plantaram aqui vierem aqui, elas vão lembrar que elas plantaram isso com os pais dela, que são um pedaço de Mata Atlântica, e vão, ao longo desse tempo todo, ir cuidando. Bem, nós somos um coletivo, então, várias organizações, ações que, preocupadas com o verde e com a sustentabilidade urbana, participam aqui e organizam juntos. A ideia é que esse movimento possa ser replicado para outras cidades, a gente está à disposição para ajudar. E, por enquanto, a gente tem feito tudo realmente na forma de doação de recursos, com muita vontade, diríamos, e muita dificuldade, mas a coisa vem acontecendo. Então, esse solo aqui é um solo muito argiloso, parece um saibro, e isso é um solo muito ácido. Então, a gente fez uma preparação, tanto com a reta escavadeira, para deixar ele mais fofo, né, porque é um lugar muito compactado, de anos de compactação aí do solo. Também colocamos calcário, introduzimos essa matéria de compostagem, que você pode ver aqui, que é bem mais rico, né, na intenção de deixar um solo bem mais propício para o plantio. Então, dessa forma que a gente está preparando, e esperamos ter um resultado muito melhor, né, do que as árvores que a gente já vê plantadas no parque, num solo sem preparo. Então, são cerca de 50 espécies diferentes, todas de Mata Atlântica, de diversos portes, tanto mudas menores, que já vão se aclimatar melhor a esse solo, plantando junto com o hidrogel, justo porque a gente está numa fase pré-seca, né. Então, o hidrogel segura um pouco mais da umidade no solo, até mudas um pouco maiores, para a gente já ter esse efeito de bosque, né, logo antes e depois, bem bacana. Olha, agora eu vou fazer uma pergunta, porque isso aí me pergunta demais. Por que não plantar uma jabuticaba, uma frutífera? Então, dentro das espécies, a gente está sim plantando diversas frutíferas, mas todas as nossas frutíferas da Mata Atlântica, então cereja do Rio Grande, jabuticaba, cambusti, são plantas da nossa região, né. Mas para compor, para ter um bosque com diversidade, a gente planta todas as outras também que têm o seu valor. Não é porque a árvore não produz um fruto comestível pelo ser humano que ela não é super valiosa, né, para essa riqueza de biodiversidade. Então, a gente vai poder colher, sim, frutos aqui, de jabuticaba, pitanga e várias outras, mas também vai poder experimentar visualmente árvores que não produzem frutos para o nosso paladar, né, mas produzem frutos para alimentar a fauna e outros animais que alimentam desses frutinhos, né. Tem alguns que, pelo menos, eu não sei se livrar, hein. Eu não perguntei para ele. Eu estava falando com ele ontem à noite. Eu sei que ele viria. É, ele viria. Eu estou com duas operações fora esse evento aqui. Eu estou com a operação de caça-balão hoje. Certo. Na capital grande de São Paulo e feira de rolo, para pegar animal silvestre e comercializar. E o foco maior era esse. Eu vim aqui para ver como é que estava o andamento aqui. Ah, legal. Mas ele deve comparecer. A ideia é, sei lá, é legal ter a participação de instituições, né, como vocês, da parte ambiental. É, a gente, às vezes, faz vaquinha, faz um esquema de... Para plantar para a cidade de São Paulo. Bom dia. Depois que vocês plantam, como é o monitoramento? Então, o monitoramento é daquele jeito ali, ó. Aquela parte plantada, o pessoal está distribuindo adubo ali já, tá vendo? Ah, tá, entendi. E a gente faz alguns, nós fazemos sempre esquema de mutirão. No 8, a gente aqui, nós plantamos mudas grandes, tá vendo? Chama DAP3, é diâmetro da altura do peito. Pode plantar pequena. As pessoas da natureza, entendeu? Porque não adianta o cara só plantar e esquecer. Ele tem que saber cuidar, tem que passar para as próximas gerações. Então, é muita criança que nós vamos fazer oficina hoje aqui. Criar realmente uma relação. Criar uma relação, exatamente. É conectar essas pessoas da natureza. Porque hoje, o pessoal da cidade é só concreto. Não tem mais essa relação com a natureza, né? Concreto e gramínea, né? Concreto e gramínea. Então, esqueceram todo o resto. A gente está tentando resgatar, além da Mata Atlântica Nativa, resgatar essa relação aí. Não, ainda não. Eu mandei uma mensagem. Bom dia. O Nick é o organizador hoje aqui. Nós estamos ajudando. Nick Sabei. O Nick é o Nick. Ele está representando o Coronel Sardilli, que eu te falei. Então, eles vão vir aí com umas seis pessoas. E vão estar no meio também, ajudando a plantar. E ajudando na questão... Eles são polícia ambiental. Eu quero ver se eles são mesmo de braço aí. Olha lá, Jack. Vamos filmar aí, tá manda ali. Ele acabou de falar que é só propaganda. Não, é brincadeira, pessoal. O nosso povo, a gente se penha muito com esse trabalho de proteção ambiental, de estar junto com a comunidade fazendo esses eventos. Acompanhar de fato essas coisas. Legal. Uma hora nós vamos lá no horto plantar. Eles são lá do horto. Então, o horto florestal, que é a parte aberta ao público ali, é interessante também. Porque a parte que nós estamos é a parte que é administrativa, né? Não, vamos plantar na administrativa. Também. Lá também é bom, porque tem bastante espaço para plantio e tem muito espaço. Sim. Essa área aqui, no ano passado, nós plantamos ela em duas etapas, né? Então, foram plantadas... Foi, na verdade, tudo mata nativa. De São Paulo, tá? É um resgate que a gente está fazendo, né? E, ao mesmo tempo, tentando montar uma relação de conexão das pessoas com a natureza, tá? Você nota que essa parte aqui, as árvores não ficaram muito boas, tá? Porque não foram revolvidas, né? E hoje eles estão fazendo um trabalho de adubação, tá vendo? Então, eles estão distribuindo os adubos hoje para dar uma fortalecida nas plantas, né? A outra parte, que foi a primeira que a gente fez, você pode ver que ela se desenvolveu melhor. Porque ali a terra foi revolvida, já foi misturada totalmente com esse adubo aqui, tá? Olha, o cuidado ideal seria realmente dar um... Como a terra aqui de São Paulo é tudo aterramento, né? Ela é compacta, teríamos que fazer um trabalho realmente de revolver a terra, misturar com adubo. Tudo composto orgânico que nós estamos trazendo, né? Hoje o pessoal está... A gente consegue doações aí de restaurante que compostam e ajudam com a natureza, no sentido de compostar todos os resíduos orgânicos, tá? Então, o Google ajuda a gente, o Shopping Eldorado também, né? A própria Ípica, Altamira Vivência do Parque da Água Branca também ajuda. São três locais que compostam esses resíduos orgânicos e nos ajudam doando tudo, tá? Você pode ver aqui, ó... Isso aqui é um feijão guandu. Essa planta nós vamos distribuir bastante por aí, porque ela é uma recuperadora de solo, tá? Ela nitrogena totalmente o solo, né? E gera uma massa verde para poder adubar. Então ela tem uma função aí, no caso? Ela tem uma função de restaurar o solo. Quando a floresta começar a se formar legal, esse solo vai estar totalmente restaurado, com uma biodiversidade enriquecida. E aí tem algumas plantas também, como essa daqui, que ajudam na parte do nitrogênio, tá? O primeiro passo é plantar, certo? O segundo passo, além de plantar, é trazer o pessoal aqui para participar e começar a entender da importância das árvores, né? E de tratar as árvores. Então o segundo passo realmente é cuidar. É como ela está fazendo ali, ó. Nós estamos fazendo adubação orgânica, tá? É um composto que foi doado, né? E o pessoal está todo, pode ver que está tudo sendo adubado, tá? Pé a pé aqui. Sérgio, em quanto tempo você acha que a árvore já pode caminhar por si só? Geralmente é após três anos. Então requer um cuidado de dois a três anos aí. Uma floresta vai sozinho depois. Uma floresta não, uma árvore, né? As saídas delas já estão bem estruturadas. E a partir de dois a três anos, geralmente a três anos, elas não dependem mais de rega ou de cuidados. Mas, no geral, é bom sempre a gente estar cuidando, adubando mais, fazendo uma poda de condução. Por exemplo, às vezes você vê cidades por aí que é cheio de pé de manga, cheio de jabuticabeira. E aqui a gente planta mais, no caso, árvores não conhecidas no mercado, vamos dizer assim. Bom, as árvores que nós plantamos aqui, elas são mais árvores nativas da Mata Atlântica de São Paulo. Então, por isso que você não vê muitas frutíferas. Mas nós estamos, sim, colocando algumas frutíferas para que elas sejam a ponto de ave fauna, tá? E de abelhas e de entomofaunas também, de inseto. Então, se você for ver, nós temos já jabuticabeira, cambuci, uvaias. Nós plantamos mais essas frutas que estão em extinção, né? A jabuticabeira não é o caso, tem bastante. Mas nós não vamos plantar aqui, por exemplo, um abacate ou uma mangueira, porque ela não faz parte da Mata Atlântica nativa. Então, assim, qual seria de imediato um comentário, uma diferença da pessoa na cidade dela de plantar o que a gente está plantando aqui hoje e não? Você tem uma diferença, assim, já real no local? Tem. Como nós estamos em São Paulo, é muito diferente, muito diferente não. É um pouco diferente, por exemplo, de estar plantando em Manaus. Em Manaus é liberado plantar na parte urbana, manga, jaca, você vê muito isso aí, abacate caindo em cima de carros. Aqui em São Paulo isso já não é uma cultura nossa, porque tem muito processo, tem muito problema urbano, né? Então, aqui tem uma regra toda que é feita pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente. É óbvio que do lado de lá também deve ter. Eu não sei como que é, se isso tem um controle lá. Mas aqui o controle é maior. Não se pode mais ficar plantando mangueiras, encalçadas, abacate, tá? Tem muita gente que anda plantando de maneira errada isso. Porque você imagina um abacate caindo no corpo de uma pessoa. Isso vai gerar processo com certeza, pode levar até a uma lesão muito grave, né? Vou pegar vocês um pouquinho aqui, mas depois eu vou cavucar também. Não se preocupe não, tá? Pode ir. Pode ir tranquilo. Aqui ó, vamos colocar nessa aqui ó. Olha o DJ ali passando com um carrinho ali, né? Olha, isso aí, se ficar vendo só preto, dá muito. Isso aí tem só uma... Isso aqui não pode deixar assim. Deixar assim vai matar essa coisa. Sufocar, né? Ah, ela esquenta. Ela esquenta. Ah, eu nem falei aí. Rapaz, corta aqui pra mim, por favor. Isso aqui, ela é uma pioneira. Em um ano vai estar com seis metros. Essa é falada como a árvore de salvação mesmo, né? A árvore da vida. A árvore do milagre. A gente pega muito ela em tudo quanto é lugar. Aqui ó, a árvore do milagre. Essa é uma árvore que não é agressiva. Não é invasora. Não é invasora e não vai... Noora problema, ela vai gerar meio que o alimento... Deixa eu pegar aqui, hein? Aqui foi da última vez, tá? Cadê o ovo, né? A Moringa é muito melífera, a Moringa é pra abelha. Ela é muito melífera. Não tem nada ruim pra abelha, as abelhas não levam embora. Ai, meu feijão guandu que eu plantei com todo carinho. Olha quantas sementes que vai dar agora de guandu, rapaz. Isso daqui daqui a pouco dá pra pegar aqui. Pra comer. Ela tá indo aí de fase boa pra comer. Vou fazer uma bela de uma farofa. Você cozinha ela com alho e sal. Come como soja. Vamos fazer uma trilha que você vai poder passar aqui no meio do bosque, fechando. Pô a mão na massa. O moleque cumprimentou, daí olhou pra ver se a minha mão... Pior é o sangue, assim, ó. Não, não pode deixar o sangue. Não pode deixar o sangue. Aqui tem o Vila Lobos e aqui. É o mesmo aferrão? É, lá. Aqui foi feito o carteiro de obras assim, lá. Aí... E 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 aí, vocês estão vendo o trabalho aí, a gente está aqui para incentivar o pessoal também, né, para na variedades aí, quem quiser, muito legal o trabalho deles. A gente vai pegar bastante entrevista aqui, bastante coisa, a ideia é incentivar. E aí, a gente vai pegar o trabalho, né, e aí, a gente vai pegar o trabalho, né, a gente vai pegar o trabalho. Então, e aí, a gente vai pegar o trabalho, a gente vai pegar o trabalhozinho ali aqui. Não é não, é não. Não é, não é. Não é, não é. E aí vocês veem que o pessoal vai chegando aí, muita gente vai se aproximando e vamo embora. Vou pegar vocês aqui plantando, que legal! Cuidado para não acertar um outro! Um pouquinho... Só pegando um pouquinho de ensaiar. O que vai acontecer com essa bomba de semente? Pode me dar. Ela só está fazendo... Quem que é a Lara? Eu também sou a Lara. Quando ela fala com você, ela não está falando comigo. O que colocou aqui nessas bombas de semente? Terra. Terra. Cinco partes da terra vermelha. Três partes. Três partes da terra adubada. E depois, está ótimo. E depois, o que a gente colocou naquela mistura de... Água. Água. Mistura de sementes e água. E depois a gente fez o que com isso tudo? Misturou. A gente misturou bem, não foi? Para a gente conseguir agora fazer essas bolinhas aqui, que parece um brigadeirão de terra. E depois ela vai secar e vai para onde? Na natureza. A gente vai arremessar lá na natureza. Todo mundo junto. Vamos fazer brigadeirão aí, de terra, para depois a gente poder arremessar lá na natureza. Ficar fazendo assim? Olha o brigadeiro. Isso, como se fosse um brigadeiro. Olha o brigadeiro. Lara, comenta com a gente as atividades que vocês passam para as crianças. Então, essa é uma atividade para a gente aprender que a gente precisa ter sementes. Para cuidar da natureza. Que essas sementes brotando, né? Ela nascendo junto com a floresta, vão atrair polinizadores. Muito obrigada. Vão atrair polinizadores. Por exemplo, a gente tem cosmos aqui, que as abelhas e várias abelhinhas adoram. E isso cria na floresta um outro extrato intermediário. Tem aqui uma mistura de milho, milheto, painço, semente de girassol. E isso a gente faz para que as crianças entendam, né? Esse processo da semente, da terra, da adubação. O que você sente as crianças assim, a atividade delas? O que você percebe nela? Elas têm uma descoberta, né? Muitas, às vezes, não têm oportunidade de mexer com terra. Então, tem toda uma descoberta. Outras já estão mais inteiradas. Mas é uma necessária interação, né? A gente brincar de terra, a gente conhecer semente. Muito bem. Vamos lá. A gente tem que virar tudo isso, tem que virar um brigadeirão. Quem é que sentiu o cheiro da terra que nem na floresta? Alguém me falou. Ah, então. De terra molhada. Terra molhada, né? A gente sempre tem essa memória da floresta. Eu acabei de sentir. Eu adoro. O que mais que vocês sentiram? A terra é gostosa, né? É. Não é macia? É bem macia. Bem macia. E as sementes que vocês viram? A primeira que vocês viram tinha asinhas, não tinham? Tinha. Vocês lembram que semente que era? Era a semente de IP? Girassol. Não, a primeira era de IP. Aí depois a gente viu girassol, depois a gente viu cosmos. Menorzinha. Ó, mais ou menos desse tamanho, ó. Cobre. E aí? Vamos fazer mais? Vamos fazer. Eu lavo a boca. Muito bom. Muito bom. Mostra pra gente essa mistura de sementes. Tó. Então você traz a terra e faz isso. Isso. Aqui tá a terra vermelha, que ela tem uma gramatura maior. Os grãos são maiores. Aí a gente tem uma terra adubada, né? Que tem uma outra granulometria. A gente tem a água e a semente. Então, juntando esses elementos, misturando bem, a gente pode ter a bomba de sementes, né? Que aí depois ela brota em contato com o solo, com a água, ela vai brotar. E aí várias sementinhas vão virar a vegetação intermediária na floresta. A gente mandar pra natureza? Sim. Vamos lá. Temos que terminar. Senta aqui, ó. Olha lá. Vamos fazer. Veja uma coleguinha nova. A mamãe também quer fazer? Pode fazer. Criança pequena e criança grande aqui. Um pouquinho mais pra lá. Aí cabe ela. Aí agacha isso. De joelhinho. Aí. Várias bombinhas. Então, esse trabalho tem a ver também com uma agenda global, que é a Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente aproximar as crianças a partir de práticas dessa agenda toda completa, que a gente precisa aqui, por exemplo, cuidar da vida sobre a terra, que é o Objetivo 15. Então, não só nós, como adultos, né, mas as crianças também poderem ter a oportunidade de interagir com isso e cuidar da vida sobre a terra. Não sei se vocês têm a oportunidade de trabalhar em planos? Sim. Sim. Tem em total, né. Essa é uma agenda que o Brasil fez parte da discussão e da negociação dessa agenda. Então, ele é signatário e aí a gente, né, vai descendo a nível dos estados, a nível do município e das escolas, por exemplo, onde as crianças estão. Então, isso é um trabalho de todos. Inclui tanto as escolas quanto os governos, quanto a sociedade civil também. Outras atividades, assim, como assim, indicaria para as crianças? Você tem alguma outra? É... Elas plantarem junto também, a gente sempre prioriza que elas estejam plantando juntos, né, então a gente cuida para que elas tenham um ambiente seguro para plantar e também poder aprender, né, desde a semente até a árvore, por exemplo, como é que faz isso, como isso é bacana, né, como é que é legal fazer isso junto, fazer com a família. Então, assim, são várias opções. A gente também faz, muitas vezes, interação com os vários tipos de vegetação, né, formatos, texturas, cheiros, tudo isso para a criança voltar a ter intimidade com a natureza. Eu acho que vai ter distribuição, eu não tenho certeza, tem que ver com o nick. Mas volta e meia dá para elas levarem a semente, dá para elas levarem uma mudinha, né, aprender como é que cuida. Na verdade, logo em breve, a gente vai ter um trabalho focado, né, de cuidado de plantas, né, e crescimento da vegetação com as escolas, mas isso ainda está em processo. Pensada, mostra para mim um pouquinho os brigadeiros que vocês estão fazendo, só mostra para mim um pouquinho. Mostra assim, ó, na mãozinha. Faz assim. Ó, faz assim, só para ele ver. Faz assim, só para ele ver. Mas eu vou pegar. Faz assim, só para mim. Vamos lá. Ei, você também vai plantar aí? Opa, eu achei quem eu queria aqui, com a enxada não. Pronto para cavar um buraco. É. Vou pegar um buraco. Era uma frutífera. Não tem frutífera aqui. É. No trabalho de vocês também existe essa parte aqui? Sim. É comum em eventos acontecer esse serviço que fazemos aqui. Interação assim, né? Pela importância que você tem, é bem comum. Tá bom, menino. Foi pela profundidade da raiz. Fiquei no meio. Vamos lá. Primeiro buraco. Almoço aqui. E aqui tem pouco tempo que eles plantaram. E você vê que já tá uma mata já crescendo. Se você for comparar essa área aqui com o gramado ali do lado, pô, tá dez. Já tá muito legal já. Enquanto isso o Paulo vai pegando umas imagens de drone lá. Vai ficar legal. Vocês vão ter a dimensão aqui de como que tá a área. Encontrei aqui. Lá no cantinho bom. Estamos aqui levantando, ajudando, dando a força para a natureza. Como a natureza é a nossa mãe. Se não fizer nada por ela, ela não precisa ajudar a gente. Nós estamos perto e muito. Aqui você tem uma diferença muito boa. Você tá vendo essa área aqui que a gente tá? E aí eu faço um balão e pronto. Já estamos na área que já tá sendo florestada. Você já vê a grande diferença que vai ficando. Eu vou ajudar também, tá? Não se preocupa não. Não se preocupa não. Não se preocupa não. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. E aí vocês vão ver, né, a família, todo mundo nele. Deixa eu pegar aqui essa filha. Olha. É. 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 Vamos lá. Bom dia, nós somos a Polícia Militar Ambiental, essa é a equipe de policiamento aqui da região hoje. Eu sou o Tenente-Coronel Ferreira Filho, eu mando o primeiro batalhão da Polícia Militar Ambiental. Estamos aqui hoje, junto com a comunidade, fazendo esse plantio de árvores no parque. O nosso objetivo sempre é participar de eventos do gênero para estimular as pessoas da importância de termos as árvores como os nossos parceiros do meio ambiente. A partir das árvores, nós conseguimos os pássaros, os demais animais e conseguimos o equilíbrio ecológico. E esse é o nosso foco, a proteção ambiental. Aqui em São Paulo, tem muito problema no trabalho de vocês para desmatamento, esse tipo de coisa? Vocês encontram isso? Sim, tanto na capital como na Grande São Paulo, nós temos alguns indivíduos que fazem desmatamento, principalmente para fazer construções irregulares. E a pessoa que tem interesse em construir sua residência, ela, por vezes, se esquece de hidratar proteção ambiental. Na Grande São Paulo, nós temos esses casos, geralmente, a terra, a vegetação, por entulho, e sobre o entulho, eles constroem as suas casas. E causam muitos problemas de desequilíbrio ecológico nessas regiões. Outro problema que a gente vê muito também nessa época, aqui ainda existe muito problema com balões, incêndios, essas coisas? Sim. Infelizmente, temos pessoas que ainda emprestam a esse tipo de brincadeira de mau gosto e a sua vida de balões. No entanto, nós, aqui, na Polícia Ambiental, estamos preparados para combater esse tipo de crime ambiental. Hoje, por exemplo, temos uma operação com outro grupo de policiais em toda a capital e Grande São Paulo, inclusive na região de Campinas, para combater a estrutura de balões. Qual que é a penalidade, tanto para a pessoa desmatar, como pela questão de balão? Assim, queria que você pudesse comentar, para o pessoal sentir mesmo que tem a lei sobre isso. Pode ser? Pode. Os crimes ambientais, eles têm penas que vieram de três meses até dois, três anos ou um pouco mais. O crime mais grave no meio ambiente é a poluição, a poluição que causa danos aos seres humanos, aos animais, e a estrutura de balões. No caso, na estrutura de balões, a multa por cada balão que vem dentro, por cada pessoa, é de cinco mil reais. Nós também temos mudanças, por exemplo, de gênero, para quem apreende ou comercializa animal silvestre sem excesso, que também já é em torno de quinhentos a mil reais e vai aumentando conforme a figura de animais e se os animais estiverem em extinção. Bom, nós gostaríamos de dizer a toda a sociedade que é muito importante nós termos eventos como esse de plantio de árvores. É muito importante que as pessoas combatam a estrutura de balões. E é muito importante que as pessoas evitem comprar animais silvestres em locais irregulares, como feiras do rolo. Todos esses comportamentos, eles impactam demais a proteção ambiental. E o impacto hoje na proteção ambiental, ele prejudica todas as fluturas gerações. E o objetivo nosso aqui é proteger o meio ambiente para os presentes e para as fluturas gerações. Nossos filhos, netos e bisnetos. Eles têm que aproveitar o que nós estamos aproveitando, tudo com muita saúde. Esse é o recado. Bom. Bom.